Do livro Momentos Enriquecedores e Psicografia de Divaldo Pereira Franco O caminho Diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, a um passo do desequilíbrio, indaga-se em diretriz. Onde há estrada para seguir? Qual a conduta a adotar? Certamente, todo empreendimento deve ser precedido de planificação, de roteiro, de programa. Sem esses fatores, o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. A experiência carnal é uma viagem que o espírito compreende com objetivos definidos pela divindade, que a todos reserva a perfeição. Como alcançá-la e em quanto tempo depende de cada viajor? Multiplicam-se os caminhos que terminarão por revar a meta. Alguns conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros se desdobram convidativos e repletos de distrações, prazeres, comodidades, engodos, passadismos. Poucos se caracterizam pelo esforço que deve ser enviado para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e impedimentos. Uns levam à ruína demorada, quem vilece e infelicita. Vários dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, às regalias que o túmulo interrompe. Jesus, porém, foi perempitório ao asseverar. Eu sou o caminho, informando-se a única opção para se chegar a Deus. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta outra vez e busca Jesus. Se te abateste e não tens ninguém ao lado, para oferecer a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido, após mil tentames mal sucedidos no mundo, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te defrontas com impedimentos que te pareçam intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueças de Jesus. Se está cercado de carinho e amor, impregna-te de Jesus. Se a jornada se te fez amena, agradece a Jesus. Se encontra conforto e alegria ao crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acredita na vitória que a te vez, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. Em qualquer trecho do caminho, na tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta, tendo em mente que através dele e com ele te planificarás, alcançando Deus. O mais são ilusões e engodos. Não te equivoques nem enganes a ninguém. Joana de Andres Deus te honra a peça, e amanhã... Legenda Adriana Zanotto